Sim, tendo em conta o sistema pátrio em admitir competências aí comuns, porque essa admissibilidade desaguaria no duplo processo administrativo presentes os mesmos fatos, um tramutando na corredoria do tribunal e o outro no CNJ. Na vossa excelência, ao termo do voto, vossa excelência acaba lançando que no caso da competência do CNJ originária, passaria a ser originária, então por avocação do processo administrativo já entrou na corredoria de origem, vossa excelência sinaliza, como eu sinalizei na decisão, as situações anômalas, ou seja, imerce a simulação na investigação, procrastinação e ausência de independência da corredoria do tribunal. Aí nós estamos de acordo, vossa excelência tem toda razão, a excelência tem dois processos administrativos, tendo em conta os mesmos fatos. Eu estou a saber se a gente quer, mas a decisão precisa ser votada. Nós estamos de acordo, nós estamos de acordo, porque eu admito, eu admito, eu admito, presidente, na decisão de ele. Ele só está antecipando o voto dele, porque ele não vai ser retirado. Só que eu posso colocar isso, mas... Dona Sra. Ricardo, nós não estamos em posições antagônicas. Eu também admito, admito inclusive, que ante a situação anômala registrada de forma exemplificativa, nas situações, no acordo da lágrima do Ministério do Decano, o CNJ possa avocar o processo. Se não tiver, 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 se não tiver. Não houve a instauração, foi dado conhecimento à corrigidoria de origem do fato extravagante. Não houve a instauração do processo, o CNJ pode beber a placa. Dez decisões monocráticas conferidas e sério de mandato de segurança, a propósito de uma situação ocorrida no estado de Mato Grosso, eu fundamentei aquela medida no aprovimento cautelar, reconhecendo a competência primária dos órgãos judiciários locais. Mas não impedindo, ao contrário, expressamente admitindo, a possibilidade de instauração em sede originária, perante o CNJ, desses procedimentos disciplinares, e ocorrendo situações que eu qualifiquei como sendo anômalas. E qualifiquei em caráter meramente exemplificativo, de tal modo que tem... Sabe que é esse entendimento do ministro Mauro Aurélio, que também... É só para a gente situar. Eu não estou falando, quando não estamos discutindo o artigo 2, ele está simplesmente dizendo, segundo o entendido, que vossa excelência, a partir de agora, acompanha integramente. O vosso ministro relatou em relação a todos os antigos, só por uma relação entre os planetas e os planetas. Então, isso não amanto um pouco do foro, mas está de acordo com a conclusão. Eu estou entendendo que as competências não se excluem, mas se complementam. Dentro de determinadas condições, dentro de uma decisão devidamente motivada, e que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pode ser entendido, o voto do eminente relatório em relação a todos os demais antigos. Se você der, registrará o seu voto antecipado. Então, por que eu posso proclamar o resultado em relação ao artigo 420? Então, vamos tomar o seu voto. Me segura lá, não vai ser esse, de fato, o único que não se manifestou ainda. Eu não, eu acho que... Os outros dois. 420. 420, tá. Presidente, a Constituição é lapidar sobre essa matéria, a discussão. Eu acho que, a meu ver, não há nem necessidade de discussão alguma, não é? O que diz a Constituição? Então, as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e, pouco, preferidas em sessão pública. Não há o que discutir. E em matéria disciplinar também, sessão. Porque... A matéria disciplinar está incluída. Está incluída, mas ela faz expressamente símbolas disciplinares. Símbolas disciplinares. E estão lá, mas tomadas sob um coro de votação qualificado em maioria absoluta. O que é que eu... Você passa a ênfase, se o ministro morri da voz, eu me permiso. Você passa a ênfase que deu agora o processo disciplinário, inclusive disciplinares. Eu, como eu tive a honra de pertencer à carreira e vivenciar internamente como é que as coisas se passavam, eu verifico assim, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão fundamentais e serão públicos. Todos os julgamentos... Eu me recordo que os tribunais dividem as suas sessões em sessões jurisdicionais, sessões administrativas. As sessões administrativas não são consideradas sessões de julgamento. Então, é mais um argumento, assim, apenas para submeter a especulação. Muito embora a maioria esteja informada, é apenas para, digamos assim, justificar uma certa... Uma certa identidade dessa questão com o que está exposto à Constituição Federal. Quer dizer, aí isso tem uma razão de ser, porque são problemas internacórpores. Não são problemas, assim, de fatos que gerem, acarretem algum prejuízo para o interesse público ou para o povo. Será que os juízes que não permanecem na comarca, os juízes que faltam às audiências, entendeu? São questões que interessam à própria corporação, como ocorrem com as outras corporações que... E também estabelecem esse processo de desgraça. Essas questões interessam em público e a coletividade. Todos restam no mais alto grau. Mas eu, Adriano, associo. Quando eu disse que essa frase lapidar liquida qualquer tipo de discussão, o que essa frase quis foi remeter ao déficit de memória que nós, brasileiros, parecemos ter. Essa frase da Constituição quis simplesmente abolir o passado meçasto das chamadas CGI's, de triste memória, os julgamentos secretos que ceifavam carreiras neste país. E o interessado só tomava conhecimento quando a decisão era publicada no diário oficial. E a respeito disso, Joaquim Barbosa, vale a pena rememorar uma passagem lápida do velho João Barbário, que foi senador da República, ministro da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele, comentando a Constituição Federal Republicana de 1891, afirma que uma das grandes virtudes do novo regime foi exatamente a abolição de julgamentos secretos. E fala em texto expresso a esse respeito. Foi um avanço importante. Um avanço que hoje o constituinte de 1888 consolidou de maneira muito clara. Muito clara. A senhora se deu um exemplo pessoal de ter assistido a uma sessão secreta. Ter assistido, não. Ter presenciado parte de uma sessão secreta desta coisa. E não é, senhor presidente, eu concordo com os votos da divergência, já está lá? Neste caso, o relator também, não é? E mais, eu acrescento, como já fez a ministra Carmel Lúcia, a total caducidade, a total superação da lei ordem da magistratura nessa patéria. É como voto. Ele dizia o seguinte, que em matéria de finanças públicas, a propósito disso, olha que frase lapidar, ministro Celso de Mello. Em matéria de, vamos atualizar a linguagem, né? Nas coisas públicas, o melhor desinfetante ainda é a luz do sol. O senhor presidente, eu já explico a minha posição, mas eu apenas vou registrar, digamos, por respeito, a minha posição em se respeito. Mas eu só queria dizer brevemente, na linha de entreores decisões que eu próprio conferi, em alguns casos, em juramentos colegiados, e outros em decisões apenas democráticas. Mas, enfim, que são afirmações que apenas sintetizam e exprimem a minha visão dessa matéria. E digo eu, senhor presidente, que nada se revela mais adequado a um Estado sob regime democrático do que o permanente exercício da transparência. Nenhuma autoridade pública, notadamente os magistrados, pode temer o escrutínio público, pois pesa sobre qualquer pessoa ou órgão que atue na arena pública, o insuprimível dever de se expor à mais ampla fiscalização social. A cláusula da publicidade, indissociável, por efeito de sua natureza mesmo, do postulado que consagra a ética republicana do poder, não pode sujeitar temas, temas como de que hora se trata, como que versou excelentemente em sua decisão o elemento-ministro Marco Aurélio, a um inconcebível regime que suprima o caráter ostensivo do novo modelo funcional. Pois nessa matéria há de prevalecer o postulado da publicidade a impor a transparência a atos estatais em geral. A Constituição é muito clara ao estabelecer as exceções. E digo eu, enfim, reafirmando aquilo que já decidi nesta corte, não custa rememorar que os estatutos do poder, numa república fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério. E por isso mesmo o eminente-ministro Marco Aurélio cita de maneira extremamente apropriada, uma passagem muito feliz de Norberto Bobbio na sua obra O Futuro da Democracia, quando salienta que o modelo ideal, que o regime democrático caracteriza o modelo ideal do governo público em público, tal como expressamente disse o eminente-ministro relator. E foi precisamente isso que inspirou a Assembleia Nacional Constituinte ao repudiar o compromisso do Estado com o mistério e com o sigilo que foram tão fortemente realçado sob a égide de uma ordem autoritária que prevaleceu nesse país em tempos recentes. Tenho por inquestionável, senhor presidente, que o novo Estatuto Político Brasileiro, que rejeita o poder que oculta e que não tolera o poder que se oculta, consagrou a publicidade dos atos e atividades estatais como expressivo valor constitucional, incluindo tal a magnitude desse postulado no próprio rol das liberdades fundamentais, como o reconheceu esta Corte em julgamento plenário, cujo precedente eu aqui indico. Enfim, senhor presidente, tendo em vista as razões que anteriormente expus, estas e outras que constam do meu voto escrito, eu acompanho integralmente o voto do eminente-ministro Marco Aurélio, em consequência, também referendo a decisão de sua Excelência. Estamos todos de acordo e eu quero apenas brevemente complementar meu voto, dizendo que eu estou inteiramente de acordo com todas as manifestações a favor da regra geral da publicidade e vou até mais longe, como já adiantei. Esta é uma regra que deve valer para todos os intervenientes nos processos judiciais. Todos. Todos que tenham algum papel em processo judicial devem ter processos disciplinares públicos, amplos, etc., etc. Estou de um bom acordo com a regra desta regra de boa democracia, da transparência, etc. E, evidentemente, ninguém é a favor de processo secreto. E processo secreto é outra coisa, não é processo com publicidade restrita. Ninguém que sustente que processo secreto seja algum valor humano hoje. Isso valia para a Inquisição. Já não vem, isso é uma velharia que ninguém seria capaz de sustentar. Eu reafio, portanto, também a minha crença no supremo valor dessa ampla publicidade, que tem que ser ampla mesmo. Não é apenas só para magistrado, não. Tem que ser ampla mesmo mesmo. E, a minha ideia, não é disso que se trata desse caso. Existe caso, não é apenas regras de concepção, de formas que podem cair na própria exceção da regra geral. Apenas isso. Não é estabelecimento de nenhum princípio de que alguma coisa doja ser feita às escondidas. E propõe, portanto, o resultado em relação a esses dois dispositivos. Dizendo o seguinte, o tribunal referendou a liminar contra os votos do ministro Luiz Fux e do presidente, que a deferiu contra o artigo 4º. Nós estamos todos de acordo com o artigo 20, que apenas repete a regra da Constituição. Neste relatório, está com a palavra contra os artigos 8º, parágrafo 2º e 3º do artigo 9º. Presidente, o artigo 8º estabelece o corrigedor no caso de magistrado de primeiro grau. O presidente é outro membro competente do tribunal nos demais casos. Quando tiver a ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos, observados os termos desta resolução e no que não conflitar com esta do regimento interno respectivo. Artigo 9º. A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante. Parágrafo 2º. Quando o fato narrado não configurar a infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo corrigedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo presidente do tribunal nos demais casos, ou ainda pelo corrigedor nacional de justiça, nos casos levados a seu exame. Parágrafo 3º. Os corrigedores locais, nos casos de magistrados de primeiro grau, e os presidentes de tribunais, nos casos de magistrados de segundo grau, comunicarão à Corridoria Nacional de Justiça, no prazo de 15 dias da decisão, o arquivamento dos procedimentos prévios de apuração contra magistrados. Digo, como salientado, o poder fiscalizatório, administrativo e disciplinar, conferido pela Constituição Federal ao Conselho Nacional da Justiça, não autoriza, não autoriza a invadir o campo de atuação dos tribunais, concernente à definição das atribuições dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. O disposto no artigo 8º, e nos parágrafos 2º e 3º do artigo 9º da resolução impugnada, ao impugnir a investigação de irregularidades ao corrigedor, no caso de magistrados de primeiro grau, e ao presidente ou a outro membro competente do tribunal, interfere diretamente na autonomia político-administrativa dos tribunais para dispor sobre a competência dos próprios órgãos em afronto aos artigos 96, inciso 1, alínea A, e 99 da Carta da República. Dada a função de órgão fiscalizador e a competência de que é titular, o Conselho Subsidiário de que é titular, o Conselho Nacional de Justiça, pode exigir informações, pode exigir informações acerca do andamento dos processos disciplinares em custos dos tribunais, mas não lhe cabe definir quem será a autoridade responsável pelo envio dos dados, sob pena de contrariedade aos artigos referidos. e aqui eu menciono expressamente o 96, 1, alínea A e o 99. Quanto à cabeça do artigo 9, improcede a alegação da requerente de que a resolução atacada teria ampliado o rol dos legitimados para representar contra os magistrados. Em rigor, a representação contra servidores em geral insere-se no direito de petição consagrado no artigo 5º, inciso 34, alínea A do diploma maior, segundo o qual são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A parte final do preceito garante a qualquer cidadão dirigir-se ao poder público para reclamar de ilegalidade ou de abuso de poder cometido por magistrado. Trata-se do direito cívico de exercer o controle social imerente à democracia. Portanto, por força do direito de petição que configura a cláusula pétrea muito antes do advento da resolução impugnada, já se facultava a qualquer pessoa denunciar o poder público irregularidades perpetradas por juízes. Ainda que assim não fosse, seria de concluir que o rol de magistrados a representar contra magistrados foi ampliado, não pela resolução atacada, mas pelo artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3, e o parágrafo 7º da Constituição da República, dispositivos que autorizam o Conselho Nacional de Justiça e as ouvidorias a receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou serviços auxiliares. Considerado o caráter subsidiário reputo da competência do Conselho em matéria disciplinar, a extensão do rol dos legitimados a provocar os tribunais torna-se mora consequência dos preceitos constitucionais citados. Carece de sentido que o interessado possa representar junto ao órgão a que a Carta Federal atribui a competência complementar, mas seja destituído de legitimidade para dar início no tribunal ao exercício da função disciplinar ordinária. Cuida-se, inclusive, de incentivo para que o tribunal ponha fim a eventual inércia na apuração de infração disciplinar, o que viria dispensar a atuação do Conselho no caso concreto. Antequadro consigno a procedência parcial do pedido de concessão de liminar para suspender a eficácia do artigo 8º e do parágrafo 2º do artigo 9º. No que se refere ao parágrafo 3º do artigo 9º, o afastamento da norma deve restringer-se à divisão de atribuições, de modo a virabilizar aos tribunais a definição por meio do regimento interno dos responsáveis pelo cumprimento das obrigações alivraçadas. No tocante à cabeça do artigo 9º, não subsiste o pleito formulado. É como voto. Presidente, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos aqui. Então, como já foi discutido ontem, foi relembrado que essa resolução foi provocada a partir de um pedido de providência, de uma sugestão da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que apontava exatamente a existência de incongruências, não uniformidades no tratamento, perplexidades nos tribunais a propósito desse assunto. E por isso, então, o próprio Corregedor que fez o governador João Bairro de Figueiredo Frota, fez, dirigido ao estudante ministro Gilson Dippe, ele fez essa edição acompanhada de um longo arrasoado, sugerindo, então, uma série de providências, dizendo que em função da própria experiência acolhida, na função, ele sugeria, então, as modificações na tal resolução clínica. Isso apontava, então, essa falta de uniformidade e a propriedade existente nos órgãos convencionais. Então, me parece que aqui temos que olhar esse aspecto e verificar essa perspectiva aqui destacada. Por outro lado, presidente, a mim me parece que em relação como foi dito ontem também, à criação do CNJ, quer dizer, ao sativismo de incumbença de controlar a atuação financeira, administrativa, disciplinar da magistratura, a única autonomia política administrativa conferiu aos tribunais, recebeu, como foi dito, um novo tratamento constitucional, em razão da necessidade de compatibilizar com as competências atribuídas a esse novo órgão de controle de nível nacional. E, como também se sabe, isso não é incomum. Por vezes, reformas constitucionais bastante mais pontuais do que a imprendida pela União da Constituição de 1945, tem o condão de alterar a interpretação de toda a Constituição, ou pelo menos partes significativas do texto. Por exemplo, o que aconteceu com a emenda da reeleição. Ou, recentemente, nós tivemos aqui um debate a partir desse novo modelo de educação, o FUNDEF e o FUNDEB, em que reconhecemos, veja, a legitimação da lei desse chamado piso para o magistério, para o professorado estadual e municipal, então vai ser bastante radical na esfera da autonomia, seja do Estado, seja do próprio município. e nós consideramos tendo em vista os valores aqui envolvidos que a fórmula era constitucional. De modo que eu não vejo, peço ver ao eminente relator, para, nesse ponto, esboçando já uma divergência, veja, se pudéssemos acolher a premissa em que se acende seu voto, nós temos que dizer que resoluções como a do nepotismo também seriam inconstitucionais, ou aquelas orientações relativas ao teto remuneratório, ou ainda, veja, o esforço que se faz hoje dentro da função do próprio CNJ para ter o chamado número único de processo. Como se ter uma numeração única sem uma disciplina específica que afeta o processo mais baixo, a partir de uma tipificação? Claro que com a participação de todos os tribunais, não se trata de um caso, não se trata de um ato baixado discricionário ou arbitrariamente. Nesse caso específico, o relato desse brilhante conselheiro Walter Nunes, que prestou relevantíssimos serviços ao CNJ e ao país, ele é detalhado, minucioso, ao dizer da construção, da participação, se não se funcionar, essa resolução é fruto de uma construção coletiva, uma obra coletiva dos tribunais. os próprios tribunais perceberam que havia insegurança, perplexidades, incomunhências nas suas próprias disciplinas. Com essas considerações, foi necessário volto ao tema, mas com essas considerações, presidente, eu me manifesto no sentido do total indefenimento da cautelar no plano. Nós não divergimos quanto ao âmago da questão a necessidade de ter-se parâmetros visando a atuação dos tribunais. A glosa que implementei foi mínima e ficou restrita a divisão de atribuições no âmbito do tribunal, matéria regimental, matéria que a Constituição prevê que deve ser disciplinada no regimento interno. Dizia, olha, ao corregidor cabe isso, ao presidente cabe aquilo, evidentemente nós não teríamos aí como, pelo menos eu estou convencido disso, para citar a definição em ato que não consubstancia a lei, sequer lei, a definição mediante regulamento do CNJ, porque ele não regulamentou aqui a atuação dos respectivos órgãos, ele acabou por regulamentar a atuação de órgãos dos tribunais. se não houver previsão no regimento interno, se não houver previsão no regimento interno e a partir disso, se tiver a inércia, aí é tempo para a atuação plena do CNJ. Eu vou fazer uma proposta conciliatória, uma tentativa de nós superarmos essa divergência que me parece irrelevante, quase. Eu acho que isso poderia mudar uma interpretação conforme para onde conste o presidente e o corredor ser lido o órgão competente do tribunal. Um órgão competente de cada tribunal terá esforço. O órgão competente concorda. Mas o nome vai dizer se quem vai informar o órgão do regedor ou a presidente vai dar o que vai ao presidente ou o que vai Então, eu gosto de dizer o órgão competente do tribunal Por exemplo, voltando àquela discussão que ontem nós travávamos, se nós compreendermos o CNJ como um órgão de cúpula do sistema de correção, e ele é nesse sentido, ele tem outras funções, mas ele entrega esse sistema, nós vamos ver que o que ele busca aqui é um pouco tratar de forma harmônica esse sistema. O que o conselheiro Walter falava, lembrando ao que o ministro Gilmar se referia, houve um levantamento, também fiz esse levantamento, em todos os tribunais, realmente o Corregedor trata do juiz e o presidente responde como órgão especial para tratar do desembarcador. Talvez por isso que tem o colocado, o que não impede que realmente seja o órgão competente. Mas o senhor, na verdade, não tem competência também sobre os desembargadores. Mas o ministro Gilmar, de qualquer forma, não tem competência para impor pena. Porque a Constituição Federal... Só em termos da modificação, o ensino processo de relatório processo, ela fica como a V. Exª. Você colocou, eu já adorriu a sugestão, a interpretação da reforma, depois eu preciso fazer uma ponderação, posso até concluir com a excelência, mas eu preciso fazer uma ponderação. Que é a seguinte, a meu sentir, o que nos interessa nesta adim é o parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição, nuclearmente. Porque os incisos do parágrafo 4º cumprem uma função instrumental, estão a serviço da matéria que se contém no parágrafo 4º. É, inclusive o primeiro. Cumpre ao CNJ, sei lá, pela autonomia. Isso, e o que é que diz o parágrafo 4º? A mim é muito claro que o Conselho desempenha uma só função, uma única função, função de controle. Que hoje no mundo contemporâneo é tido como a quarta função estruturante do Estado. Legislação, jurisdição, execução e controle. O controle é um valor fundante do Estado, da sociedade, porque quem gera interesses públicos, bens, valores públicos, deve mesmo ser controlado. Até em prol do princípio da transparência. Então, o CNJ só tem uma função, controlar. E é um controle excelente para o judiciário. Primeiro porque é interno ao judiciário como um todo, na medida em que ele, CNJ, é órgão do judiciário. Órgão de cúpula do judiciário. No plano, como disse, de alto com ele, de alto governo judiciário, órgão público. Se o CNJ é externo a cada tribunal, é interno ao judiciário na sua unidade, como um todo. Tudo mais que vem nos incisos é para servir a essa função de controle. Olha, diz a Constituição, compete ao Conselho um controle, isso que é fundamental, um controle da atuação administrativa e financeira do poder judiciário. E um controle, está implícito aí, do cumprimento dos deveres funcionários dos juízes. Isso é que é o papel do CNJ. Só que esses deveres não foram fixados pelo Conselho. E esse é o problema. Então, se a de fazer uma ordem competente do tribunal local, que atribui o governo, lá tem o que atribui o governo. O governo dos juízes, que é controle, nos constrói-se, no rádio de ordem, que nos termos da ordem jurídica do tribunal local, é responsável por esse dever. É controle. É controle nos bem-sentidos. O governo dos juízes é controle no sentido de prevenção, de orientação, de afiláculo, e é controle no sentido de correção. Quer saber se cumpriu o dever? Isso. Saber se cumpriu o dever. Mas aqui nos tribunais locais, defina o governo dos juízes? Quem é que tem esse dever? E aí o tribunal do drago era... Aí é que vem. Talvez eu volte até contra o relator. O fundamento de validade das competências do CNJ é a Constituição. Mas o fundamento de validade das competências dos tribunais não é o CNJ. É também a Constituição. Sim, claro. É também a Constituição. Então, o CNJ não pode impor aos tribunais deveres. Exatamente. Não pode. Cada qual que cumpra com o seu dever. Os tribunais não cumprirem com o seu dever. Aí atua o CNJ na sua função de controle. Onde as competências já estão pré-estabelecidas em algum tempo, se não era um ano. Onde as competências já estão pré-estabelecidas em algum tempo, se não era um ano. Onde as competências já estão pré-estabelecidas em algum tempo, se não era um ano. Então, não tivemos a lembrarmos tendo a interpretação conforme agora enunciada. E com isso, suspendemos a sessão por 20 minutos. Muito bem. Obrigada. 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 Obrigada.